Me deu tranquilidade. E deixa eu te falar, como era a Mirella antes de ser a MC Mirella, né? Você era estudiosa, né? Muito. É? É. Nem que pareça aquela menina que tava lá gritando na porta da escola, né? Que estudaram na vida. Gente, você olha cada coisa que eu... Você lembra dela gritando na porta da escola, estudar? Como é que é estudar? Sabe o que que... Aí, ó, por isso que eu não bebo mais. Rebebe e fica só falando bebe. E aí? Aí, meu bem, pior que eu estudava pra caramba. Inclusive, nossa, lembro o nome de várias professoras que me davam aula lá em São Caetano. Porque eu cresci lá em São Caetano, né? Sou de lá. Pra onde eu tô voltando agora. Sim, sim. Então, nossa... E na escola eu era zoada, vixi. Aí você formou, né? Terceiro ano? Não. Eu parei no segundo. Eu quis fazer minhas coisas. Por isso que aconteceu tudo. Eu fui expulsa de casa. Nossa, aconteceu várias coisas. Você foi expulsa de casa? Fui. Quando eu era novinha, 17 anos, eu saí de casa com 17 anos. Caraca. Sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Foi. E aí, pra conseguir dinheiro? Você foi trabalhar na onde? Fui fazer clipe. Fui fazer clipe. Rodava no Braz. Ia de loja em loja pedindo pra poder tirar foto. Aí pegava 100, 150 reais. Fazia lá 5, 10 looks pras lojas. E onde você morava? Eu morava numa pensão. É? É, na Zona Norte. Você não foi pra casa de ninguém? Pensei que você falava que foi pra casa de alguém. Não, eu fiquei na casa de uma menina por um tempo, né? Que foi duas semanas até eu juntar dinheiro pra conseguir ir pra pensão. Aí eu fui pra pensão, fiquei lá um tempo. Aí quando eu comecei... Aí deu uns 3 meses, já começou a dar certo minha carreira e tudo. Eu consegui alugar um apartamento. Aí eu fui com duas amigas morar no apartamento. Ah, entendi. Caraca, nossa, então você se virou. Não, me virei. Tive que me virar. Mas você ficou com raiva de seus pais? Não, não fiquei com raiva. Eu acho que foi importante ter acontecido isso, porque querendo ou não, me fortaleceu. Eu aprendi a ter responsabilidade, a mexer com dinheiro, a pagar conta, sabe? A organizar, assim, tudo bonitinho. Então eu comecei desde lá. Então foi bom pra mim. E sobre amizades? E sobre amizades, você...